Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bill, ilustrador e caricaturista E hoje nós vamos fazer mais uma figurinha do Cristiano Ronaldo, tá bom? Dessa vez vai ser a comum, nós já fizemos a Legend Dá uma olhada aqui no canal pra você ver todas as figurinhas que nós já fizemos, tá bom? Mas antes disso, já deixe seu like aí que é super importante Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos se você gostar do vídeo, beleza? Vamos lá pro processo, meus amigos, só vem! Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos E aí você aí, tem vontade de desenhar assim no seu computador? E ainda por cima, ganhar dinheiro com a sua arte? Vou te dizer uma coisa, você pode! Mas pra isso você precisa se profissionalizar o quanto antes Se te interessou, vou deixar um link de um dos melhores cursos de pintura digital da atualidade Aqui na descrição do vídeo e nos comentários, tá bom? Clique aí pra você dar uma olhada sem compromisso nenhum, tá bom? Se te interessou, vá lá, faça a sua parte e se torne um grande desenhista, um grande ilustrador, beleza? Vamos continuar nosso vídeo! Se inscreva no canal e ative o nosso canal! Se inscreva no canal e ative o nosso canal! Se inscreva no canal e ative o nosso canal! Se inscreva no canal e ative o nosso canal! Se inscreva no canal e ative o nosso canal! Se inscreva no canal e ative o nosso canal! Se inscreva no canal e ative o nosso canal! Se inscreva no canal e ative o nosso canal! Se inscreva no canal e ative o nosso canal! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri